O nosso período anual de trabalho está próximo do seu final. Uma vez mais, estamos dispostos a realizar um balanço da nossa operação, dos nossos sucessos, resultados, desafios e do adiamento de algumas ações. Este ano foi, sem dúvida, muito difícil para todo o nosso grande continente americano. Crises, desastres e a pandemia concorreram com os esforços de proteção dos avanços, de redução das lacunas e de enfrentamento dos novos desafios em saúde. Por isso, é necessário, mais que nunca, mostrar nossa união, estender as mãos, reafirmar os valores e os compromissos e manter-os nos sonhos e a esperança. Essa ocasião é também uma oportunidade para reconhecer a solidariedade, o sacrifício, a generosidade e a tenacidade no trabalho coletivo que protege e faz avançar a saúde para todos e todas. Boas festas! E que o 2010 nos permita continuar no caminho em direção à inclusão social e ao mais alto nível possível de saúde para todos os povos da região. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.